Música Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais Prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Sector Música Seja muito bem-vindo ao Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais Manual do Usuário Item 3. Cadastrando o Espaço Cultural Partindo da tela inicial após o cadastramento e login, clique em Mais Espaços para ser direcionado à página de cadastramento de espaços Música Após clicar em Mais Espaços, você estará na página de cadastramento de espaços e já pode preencher as informações Música Em Dados do Espaço, você deve preencher as seguintes informações para efetivar o cadastro Título Certificado É um campo opcional Preencha apenas caso seu espaço Possua uma das certificações disponíveis Caso contrário, utilize a opção Sem Certificação Nome O nome de seu espaço que será exibido publicamente no SMIC Esfera Se é um espaço público, privado, religioso, etc Responsável A pessoa responsável pelo espaço, não necessariamente sendo o agente do SMIC que está cadastrando o mesmo Capacidade de lotação Funcionamento Funcionamento Horários de funcionamento do espaço E-mail Telefone Site CNPJ E sobre Também pode adicionar links, como por exemplo, para redes sociais, no botão Novo Link, à direita na tela O próximo item é a tipologia de espaço Onde você deverá especificar o que exatamente é o seu espaço, utilizando as categorias em três níveis Selecionando um nível, o próximo fica disponível com suas subcategorias O último item é o endereço do espaço Preenchendo o CEP e clicando na lupa, o sistema busca as informações, então você só precisa preencher o número e o complemento, caso seja necessário Caso o sistema não encontre o endereço de seu CEP, preencha manualmente as informações Finalizando o processo, clique em Salvar Clicando na opção Manual, no menu superior, você tem acesso aos outros vídeos tutoriais do SMIC Ou se preferir, a versão em PDF também mostra o passo a passo de como proceder para otimizar sua utilização do sistema municipal de informações e indicadores culturais Lembre-se, o SMIC é uma ferramenta importante para o desenvolvimento da cultura de nossa cidade Através dessa ferramenta, poderemos pensar uma cultura mais participativa, inclusiva e democrática Contamos com sua participação efetiva Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais Prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, SECTUR É cultura, é pra você!